Isso, fica bem lindinho e tal. Eu não sei se vai dar certo esse banho de banheiro, inclusive, né, gente? Nossa, Alice, tu tem que trabalhar no sábado. No sábado, isso. No sábado. Limpa, então. Não, não limpa, não. Não limpa, não, porque eu tô querendo fazer os negócios do Link. Ele que precisa limpar. Bota aqui a ração pra tua gatinha. E brinca com a tua gatinha, você tem que não brinca com ela, não, ó. Sábado. Eu tenho que mudar de nome de estado, eu pra Bolívia. Aí ela não me acha. De alô, você e eu chegamos a essa conclusão, você lembra? Verdade, né? Casas de família. Acabou esse carinho, meu amor. Ai, que lindinho fofinho. Meu Deus, que bonitinha que tu é. Obrigada por seguir, Thalia Alves. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por seguir. Gatinha, gatinha. Gatinha, gatinha. Tem uma gatinha aqui. Gente, que bonitinho. Não sei lidar com ela. Não sei. Eu vou ficar com o Link aqui. Ai, Link. Vai lá, vai lá fazer xixi, querido. Tu pode fazer xixi agora? Por que que tu não consegue sentar nesse vaso, cara? Que saco. Tenta fazer aí, então. Vai, usa. Usa essa desgraça. Usa essa droga desse vaso. Vai pra lá, então. Sai daí. Sai daí. Obrigada. Ai, velho. Eu vou cometer. Eu vou cometer. Eu vou. O que que tem de objeto aqui, diabo? A porta não faz nem sentido isso daqui. Que saco. Tu vai usar agora, Link? Tu vai usar agora? Pode usar. Muito bem. Obrigada. Que desgraça, mãe. Eu vou. O macarrão ali ódio, exatamente esse mesmo. Ué, a tua mãe foi roubada, Prism? Como assim, cara? Que que houve? Como assim? Minha tia torceu a cachorrinha dela aqui em casa, né? Aí ela e minha mãe estavam conversando. Quando ela pensa que não, a cachorra abocanhou a fruta que tava na mesa e levou. Tá bem sim, pode ficar tranquila e debochada, mano. A pessoa se aproveita da minha preocupação, exatamente, cara. Mas a cachanha foi presa, fizeram bem, ó. Pois é, né? Isso aí é importante saber. Importantíssimo. Meu Deus, gente. Não assusta nós, assim. Ela tá em cana. Ah, então tá bom. Que bom. Ótimo. Ô, Juliana Tarso, tu quer apanhar? Tu quer, né? Ela quer, ela quer. Ela quer, gente. Ele tem que ter inimigo, gente. Lembra? Já vamos começar a fazer. Vem para a esquiva. Jogar bebida, né? Vai jogar bebida nela. Vai! Link! Alô? Obrigado. Mara que dê certo jogar bebida. Ih, deu certo! É, mas ela ainda não odeia ele. É, macuada. Engraçado, né? Como é que tu pode ser criativa e maligna e maldosa ao mesmo tempo, hein, Juliana? Tu é estranha, hein? Pessoas malignas fazem arte? Essa é boa. Essa daí é nova pra mim. Sabia não? Sabia não? Existimos ideias. Deu vontade de jogar água em alguém? A musiquinha do Noah de fundo. Parece que ele se chama Jesus Pense. Verdade, né, Gi? Muito boa. Deu a foto da panela de macarrão e ele pegando fogo. Rod, muito obrigada pelos dois bits, querido. Muito obrigada mesmo. A arte da maldade, exatamente, Aquilion. Ela faz arte na base do ódio. É isso mesmo. Muito bom, mano. Tá pegando fogo, bicho. Ah, teve que ir lá se acalmar, ó, porque ela tá muito braba. Se liga. Ô, volta logo, Link. Uma ofensa anfíbia. As crianças sempre aprontam. Um dos escoteiros mais brincalhões decide colocar um punhado de sapos no saco de dormir do líder dos escoteiros. É apenas uma diversão inofensiva, certo? Será que Link deve participar dessa travessura? Participar. Felizmente, o líder dos escoteiros de Link tem senso de humor. Mas é melhor os escoteiros que pregaram a peça não deixarem seus sacos de dormir sem supervisão por algum tempo. Adorei. Ai, gente, que lindo, Noah. Olha. Ai, eu sou apaixonada pelo Noah. Às vezes. Acabei de ver uma pessoa me observando na porta. Eita, Killian, tudo bom? Caraca. O Link correndo risco no acampamento de escoteiros. É. Nossa, né? Yay, voltou. Pode brigar. Pode brigar. Briga mais. É. Ensinar que mãe é lena. Oxnoss. Ixi. Ah. Ah. Azuc. Ah. Sultar. Mandar embora. Shamba. Tarbe. Shabadei. Oh. Detestada, ok. Ela tem que me odiar muito, entendeu? Ah, lemphe, lemphe. Ah. Warba. Oh. Lempte ele, Yanami. Fui, Zoc. Meu Deus, Aquilo. Isso daí já chama entorpecentes, viu? Drogas ilícitas. Cuidado. Cuidado, Aquilo. Rangoya, Sparsa, Tabu. Oh. Oh. Ah. Dar presente, maldeus. Ah, não sei até que horas, mais ou menos, T'Beni. Tem umas oito, nove horas, mais ou menos. Tô ganhando coisa destintilha aqui, mano. Ah, agora Juliana e Link se desprezam. Vai embora não, sua safada. Não, não, não. Eu preciso declarar ela inimiga, entendeu? Insultar. Aqui, ó. Declarar inimiga. Eu acho bem... Eu acho bem, tipo... Cuidado, Link. Eu acho bem certinho ele ter um inimigo que nem ela. Porque ela, gente, é maldosa e maligna. Tipo, meu Deus. Totalmente fácil de ser inimigo. Isso, inimigo. Pronto. Agora sim. Agora tá bom. Apresentação amigável. O que é essa manhã bonita aqui? Manhã bonita, gente. Não é? Bonita, bonita. Eu espero que ela seja legal. Chegada perfeccionista e adoro o ar livre. Legal, gostei dela. Eu vou mandar o... Já deu, já deu. Tchau. Tchau pra vocês. Boa noite, Amandinha. Tudo bem? Ela é encapetada. Se ela fizer quadros, são todas obras do cão. Nossa, essa daí. Essa daí foi boa, aquele. Essa daí se puxou, mano. A geração azul vai ter que casar com o amor do ensino médio, né? Hum, isso daí eu não vi, Rude. Depois eu vejo isso daí. Mas eu acho que sim. Mais ou menos é isso aí. Ok. Doar presente pra caridade. Tem o violino infantil, ó. Dá pra doar. E acho que é isso, né? Impressão pequena. Será que eu tenho algum adolescente aqui? Ah, tem o Arthur, ó. Mas o Arthur eu acho que não é... O Arthur não é escuteiro, é verdade. Melô, então. Ok. Obrigada pelo alongamento aqui, Leon. Ai, nossa. Nossa. As possibilidades de física. Realizações de limpeza ou reparo. Hum, é verdade, né? Isso daqui tem que fazer. Ei, Barangi! Tu não cansa não, Noah? Tá aí há 25 horas tocando violino. Hein? Ó, meu querido. Ele precisa ir pescar, né? Não é? Rapaz. Aqui, ó. Vou pescar. Depois tu come, Link. Relaxa. Problema não. Calma, querido. Relaxa. Já vamos dar um jeito nisso. Vamos comprar aqui um... Presente... Presente não, né? Remédio, remédio. Isso. Remédio. Dá uma tomadinha aí. Pronto. Ainda não, Rod, ainda não teve a curiosidade de hoje. Eu acho. Eu acho que ainda não teve. Desce que é mais um pouquinho, querido. Tambari? Tá, nós. Ei... 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 Eu vou levar. Tá bom, querido. Volta pra casa, então. Merda, só reclama esse daí. Coitado, tá ali. Nada a ver. Lá vai o Noah cozinhar sem precisar. Ai, ai, por quê? Por quê? Por quê? Bom, mas o... Ai, graças a Deus, olha só que... Que raro isso daqui. Ele fez comida pra todo mundo. Oh, meu Deus. Isso é um milagre divino. Ano que vem, o Link chega aqui em casa, hein? Só pra avisar. Ano que vem, ele chega. Vai se mijar nas calzinhas. Chegou. Olha que tá aqui, gente. Alice. Oi, Alice. Ai, minha filhinha. Que parece comigo. Só que não. Bonitinha, valeu. Claro, Woody. Claro. Pode, pode sim. Podemos. Podemos. Se elas não sabem, então é tenso. O Noah ainda vai ter a Zelda? Vai, vai sim. O Link vai maximizar tudo nos escoteiros? Sim, vai, vai, vai sim. Cenas para os próximos, ou menos. Vai, sim. Se a Luiz não sabe, então é tenso. Capaz, aquilo. Eu não sei de tudo, não, cara. Tava terminando de resolver as coisas pra ser, mas vou mandar a curiosidade. Êêêê! Yes! Seu nome de gangster é a cor da sua roupa e a última coisa que você comeu. Coxinha preta. Coxinha preta. É isso mesmo. Não tô nem zoando. Coxinha preta. Gostei, mano. Nossa, muito irado. E o teu? Um abraço, Kyoshi. Muito obrigada por assistir. Eu sou pão preto. Aí, vamos lá. O meu é sorvete preto. Meu Deus. Caraca. Eu gostei da minha coxinha preta, mano. Adorei a minha. Gangue preto? O que é gangue? Gangue é uma comida, Killian? Não entendi. Não entendi. Vai logo, Link. Vai comer, demônio. Isso. Meu Deus. Isso, querido. Muito obrigada. Coisa boa. Essa comida aí deve ser uma delícia, hein? Pelo amor de Deus. Isso. Desmaia. Isso. Ah, a gente é uma gangue de comidas pretas. Ah, isso aí, isso aí. Maçã laranja e até... Maçã laranja, ué. Gostei. Muito bom. Vocês querem ver uma gatinha de roupinha? Ai, que bonitinha que tu é. Obrigada, Sona Fetze. Seja bem-vindo. Muito obrigada por seguir. Roupinha. Sim, roupinha. Roupinha. Tá frio demais aqui, né, gente? Então, a gente teve que comprar a roupinha pra ela. Pra ela e pro Chuinho. Nossa, o Sim deve estar se sentindo muito otário agora. Olha isso. Eu adoro usar esses macetes pra conseguir os de extintivo. Oi, Sona. Então, não uso. Não uso nem conteúdo personalizado, nem mod. Só as expansões mesmo que eu tenho, que são esses aqui, ó. Ó, dá um liga aí. Eu tenho essas aí. Só. Qual macete? Não vi. Não viu, Maggie? É, então. Tem um negócio nos escoteiros. Obrigada, G, Tardim, por seguir. Seja bem-vindo. Tem um distintivo nos escoteiros que é responsabilidade cívica. Alguma coisa assim. Pra tu ganhar ele, tu precisa fazer ações de limpeza ou reparo. Aí, pra tu ganhar ele muito mais rápido, tu só precisa ter um prato sujo. Aí, tu manda o Sim lavar o prato. Tipo, clica no prato, aperta limpar prato. Aí, quando ele pegar o prato, já vai aparecer aqui que ele ganhou um... Um, tipo... Que ele tá fazendo progresso pra ganhar esse distintivo, entendeu? Aí, tu cancela a ação dele e aí faz de novo. Daí, tu vai ganhando. É, um macete bem, assim, interessante, eu diria. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ah, eu botei no inventário dele. Ah, eu sou uma mula, cara. Eu vou ter... Olha... Eu vou ter um ABC, cara. Eu vou. Eu vou sim. Eu juro que eu vou. Pronto. Tchau. Qual a história da sua família no The Sims? Sana, então, a gente tá fazendo esse desafio aqui, ó. Eu vou resumir pra você, tá? Mas ali tem mais informações. É o desafio Not So Berry. O desafio Not So Berry é um desafio que tu tem 10 gerações. Tu vai começar pela primeira, daí tu vai seguindo, né? Cada geração vai ter uma cor diferente. E alguns desafios que tu precisa seguir com aquela pessoa daquela geração. Entendeu? Então, a gente tá fazendo esse desafio aí. E a gente tá na nona geração, que é a geração verde. Que é a geração do Link. Que é esse menino aqui. Ele ainda é adolescente, mas a gente já tá fazendo algumas coisas com ele. Com o pai dele, a gente já fez quase tudo. O pai dele era o da geração anterior. Que é a Pêssego. O que houve, minha filha? Ah, ela tá triste por causa que o... Por causa que ele tava... Que ele tava triste... Que ele tava... Filha, não fica assim, meu Deus. Eu tô chamando ela de filha, gente. Mas é porque ela é minha filha mesmo, de verdade, no jogo. Ela é a minha filha, no jogo. Entendeu? E aí, eu quis casar eles dois. Por que? Você me pergunta. Eu achei que eles combinassem. Só que tem um negócio. Ah, eu tive que casar eles dois. Lembrei agora. Tive que casar eles dois, porque o Noah... Um dos desafios do Noah... Era ele casar com alguém da mesma profissão. Que era de detetive. Que é de detetive, né? Então é isso. Ah, mimir, né, Link? Ai, que bom que você gostou, Sana. Depois procura mais, é. Clica ali no link. Salva, se tu quiser. Ler depois. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo desse desafio aí... Eu pensei, não, não vou fazer. Nem a pau. Muita coisa. Muito difícil. Não tenho paciência. Foi isso que eu pensei. Mas eu salvei o Link. Entendeu? Eu salvei o Link. Ai, depois de um tempo... Quando eu tava com vontade de fazer alguma coisa lá... No The Sims, eu pensei... Hum... E aquele desafio lá? Será que dá bom se eu tentar fazer? Vou tentar. Ai, tô aqui até hoje. Ele é um desafio cumprido, né, velho? Nossa senhora. Cumpridaço. Ah, lá, lá. Oh, meu casalzinho lindo. Do... Itch. Que fofinho. Fofos, né, cara? Ai, cheio por tanto ele. Tão bonitinho, né? Às vezes eu tenho uns ataques de fofura, mano. Eu não sei lidar. Oh, Noah! Para de conversar com a tua mulher, ela tem que trabalhar. Obrigada. Noah, faz comidinha pra nós. Faz um... Truta a menier. Esse mesmo. A menier. Para falar em francês, tu tem que fazer biquinho. O segredo é esse. A menier. É assim. Ei, eu soube que você tem uma inimizade com Juliana Tarso. Aquela garota é uma idiota. Disse o Arthur, meu filho. Fica na tua, Arthur. Ai, ai. Inclusive, enquanto isso... Eu preciso ver qual distintivo que falta. Jovem cientista, beleza. Eu preciso programar. Esse aqui eu preciso... Dançar ou fazer exercício. Esse aqui eu preciso fazer interesses amigáveis. Por causa do ar livre, tá? Por causa do ar livre, tá? Falta pouco, na real. Tem pouquinho. Vai limpar a tua casa. Tu é preguiçoso, mas também não é pra tanto. Por que que tu tem que botar farda? Por que que ele faz isso, chat? Para de usar farda, cara. Tu tá em casa. Usa roupa normal. Gente, credo. Obrigado. Não que a tua roupa normal não pareça uma farda, mas... Poxa, velho. Eu vou... Eu vou fazer ele interagir com o pai. Contar a história envolvente. Precisa fazer interações amigáveis, né, gente? Então, vamos fazer isso. Ó, tá vendo? Eu vou ser sincero. Contar piada não, contar piada não. Piada não. Murno, Jessenaya. Avô, balões e lives. Como sabemos, todos nós passamos por momentos variados da vida e coisas marcantes. Conta pra nós um momento muito feliz que marcou na sua vida. Como foi esse dia? Sorriso de boca aberta. Sorriso de boca aberta. Nossa, Rudi, que difícil, cara. Ai, velho. É muito difícil essa pergunta, porque... Porque eu tô sempre vivendo momentos felizes, sabe? Eu acho. É muito difícil essa pergunta. Deixa eu pensar. Um momento feliz. Talvez, quando eu tava começando a sair com o Rafa, talvez. Rafa, meu marido. Obrigada, Sula, The Sims, por seguir. Seja bem-vindo. Quando eu tava começando a sair com ele, e eu tava trepaixonadinha. E, tipo, não é um momento em específico. Mas são momentos... É... Vários momentos um atrás do outro que se seguiram. Tipo, que a gente ficava saindo no fim de semana. E aí, ele foi ficando e ficando aqui em casa, sabe? Eu acho que isso foi um momento muito feliz pra mim. Não foi um momento. Mas foi uma... Foram vários momentos, entendeu? Um atrás do outro. Que eu considero muito feliz. Que marcou muito minha vida, com certeza. Não sei se eu respondi certo a tua pergunta. Mas é isso. Naya Fluff! Naya Fluff! Compartilhar as bestias de vida pessoal! Náauro, chora! A Bíblia! Háááá! É! Háááá! Hááááá! Ei! A Bíblia! Cáááááá! Cááááá! A Bíblia! Cáááááá! Cáááááááá! Cááááááááááá! Mas vai fazer xixi, demônio. Nossa, quase que eu fiz caquinha de novo. Eu ia ter um troço. Sim, de nada. Eu te agradeço. Obrigada por me fazer contar essa historinha. E fazer lembrar desses momentos. Obrigada. Vai lá para a tua reuniãozinha. E aí quando tu voltar, tu vai programar. Uma ofensa anfíbia. As crianças sempre aprontam. Ué, mas a gente acabou de fazer esse. A gente acabou de fazer esse. Foi a mesma coisa. Aquele dos sapos lá. Não, por que tu tem que estar nesse computador aí? Vai lá em cima, rapaz. Praticar programação, 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 praticar programação. Que eu vou precisar fazer isso Ok, aventuras ao ar livre Galera Vou mandar ele grelhar alguma coisa Banana da terra assada Mano, isso daí é um negócio que eu tenho Muita vontade de comer Se tem coisa que me dá vontade de comer É alimentos aqui no The Sims Misericórdia Tenho muita vontade de comer Esses troços aqui Eu vou até botar na geladeira Pronto Eita, nossa que nojo que tá isso daqui Belezura Ai, Noah Não, não, não Não, Noah Não Tá um nojo esse banheiro, meu Deus Fora da sujeira As coisas de Link podem estar um pouco mais limpas Mas ele está exausto Eu sempre fico com esse Com essa emoção aqui Depois de limpar a casa Sempre, 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 sempre Nossa, é tenso É tenso A única coisa que falta É aquele de manter a forma Daí é meio difícil Oh Ver o lado positivo Eu não sabia que tinha isso, gente Isso aqui é novo Isso aqui é novo? Ver o lado positivo? Porque, tipo, a minha sim A minha sim aqui do The Sims Ela tem esse traço de alegre Ah, então deve ser porque ele tava Ah, é, entendi, entendi Deve ser porque ele tava tenso Faz sentido Querido, vai correr Ir correr Vai Vai correr Ver se tu consegue um distintivo aí A gente deu o escolar A gente deu o artesanato A gente deu o ar livre Boas ações Jovem cientista Sociabilidade Ah, não Não Alice Diabo Demônia Vai guardar isso daí Pode limpar Bota fora Não olhar Pra Pra o que os Sims Estão fazendo É Olha Tota só Esses dois Tota só mais um Que ódio Vamos Eu tinha esquecido De minhas curiosidades Que me Eita Não Ai, a Belinha Vai morrer Ai, não Mano Tadinha Tem que adotar outro gato Ai, pobrezinha Oi, dona morte Fazia tempo que a gente não via a senhora Não é verdade? Desgraçado Vai todo mundo ficar muito triste Todo mundo amava muito a abelinha Nossa, prismol Nossa, prismol Caraca, velho Que triste Amigo Caraca A gente perdeu as curiosidades Cara Acho que a minha salvação Agora eu tenho o que eu sou do solar Porque eu não lembro que eu tinha passado Mas Vê, cara Vê Talvez eu tenha passado mesmo O que você O que você Vai aqui產 O que é isso? Família, grupo, adotar, adotar gato Eu não posso ficar sem gato nessa saga Eu preciso de gatos, todos, todos eles Preciso de todos os gatos Eu vou adotar todos os gatos Desse jogo Todos eles Ó, a dona morte tá paqueradora Eita, nós Ai, meu Deus Olha isso daqui Ai, que bonitinho Traz ele Apresentar sua amigada Vai se apresenta aí pra dona morte Esse Rafael aqui O Rafael, ele conhece muito bem a nossa família Tá ligado? Ou esse agente da adoção aqui Tipo, ai, tá bom Vocês querem outro? Tá, então vai Pega essa daqui Link acaba de saber que a dona morte tem os seguintes traços Os cleptomaníacos Os cleptomaníacos Muito bom Ai, meu Deus Olha só pra isso Que bonitinho Chate Vai, Link Vai, Link Vai lá fazer amizade com ela Ele É ele É ele? É Félix Falador, mimado e glutão Olha só Mimado é meio chato, né Mimado é meio chato Mas tudo bem Não tem problema Adotar Eu tenho uns surtos de fofura, vale Meu Deus Ai, que é muito bonitinho Félix Amorim Dar petisco grande Dar petisco grande pra ele Ai, meu Deus Que bonitinho, cara Afaga bastante esse mini Afaga bastante Ai, que bom, Prismo Que bom que você tem as curiosidades no celular Que bom É, hora da curiosidade Pode mandar uma Se quiser Ah, que fofo Chate Ai, meu Deus Mim, Mim Ah, que fofo Chate Ai, meu Deus Mim, Mim Fazer muito carinho Muito carinho Muito carinho Muito carinho mesmo Assim, muito mesmo Eu vou encher esse gatinho aqui de carinho Vai ter muito carinho Meu Deus do céu Quanto carinho Ah Enezuc Rubin Peraí Curiosidade do dia O polvo roxo É um dos animais mais raros que existem Ele possui oito braços Três corações É carnívoro E na maioria das vezes Permanece no fundo do mar Onde foi descoberto pela primeira vez em 2010 Caraca, Prismo Nossa, não faz muito tempo Gente, que maneiro, velho O polvo roxo Nossa Que da hora, Prismo Muito obrigada por essa curiosidade Interessante demais Nossa Por que que tá ligada essa luz? Não tem ninguém aqui Assombração O que que é oferenda de caveira de açúcar mesmo? Ah Tela Jim Wibsey Ah Tela Jim Wibsey Obrigada, Florzinha Não tenho nenhum direito Imagina três Verdade Tô só atribuindo por esse conteúdo maravilhoso Que você sempre nos proporciona Obrigada, Prismo Que bom que você gosta do conteúdo aqui Ai, que bom Fico feliz demais Cara, de saber disso Obrigada Mas muito obrigada mesmo Pelas tuas curiosidades Eu gosto muito delas Tu sabe, né Eu adoro as tuas curiosidades Ai, meu Deus Que bonitinho Vê o lado positivo Eu sempre faço isso Vai, corre Vai, corre Depois tomar ducha Depois a mimir Um pouquinho Tadinha do link Tadinha do link Tadinha do mockpat Tadinha do link Tadinha do link Tadinha do link Tadinha do link Não, cara. Não, não, não. Por favor. Graças a Deus. Não deu tempo dele fazer isso. Pegar sobras, vai. Amo, meu querido. Pega sobras. Ai, tadinho. Ai, que triste. Demorou, né, Rudi? Eu também pensei isso quando eu li. Demorou muito pra ser descoberto esse polvo aí. Caraca, velho. Isso daí é bem intenso. Afagar, afagar, afagar. Fofo, cara. Ah, pariu. Obrigada, Danilo Marinho. Seja bem-vindo. Obrigada por seguir. Noa, tudo bom, querido? Tá bem? Tirando o luto? Triste, mano. Cruzar dados com banco de dados.